Mais um seitor é meu pachorro e nada me faltará Venha fechar com o certo pra sua vida melhorar Então para de neurose, de massacre, de intriga Só o Jesus é o caminho, a verdade e a vida Eu acho bom ser humilde Amigo, se não tu vai, é melhor tu ir na flecha Que o retorno é de Jedi É bom ser humilde, se não tu vai É melhor tu ir na flecha, que o retorno é de Jedi Se conspirar, vai, o retorno é de Jedi Se empaquecer, vai, o retorno é de Jedi E simulir, vai, o retorno é de Jedi Se não tiver fé, vai, e não volta nunca mais Porque viver não é difícil Só agir com consciência Se controle com as drogas Não recorra à violência Seja puro no convívio Tenha Deus no coração, amigo Eu acho incrível andar até vacilação Vacilar é uma fraqueza Só comete quem não tem fé Nem é fijado como certo, amigo Demorou já é Respeito, não se entõe neurose Babo furado Haja bom respeito Se quiser ser respeitado Eu acho bom ser humilde Amigo, se não tu vai É melhor tu ir na flecha Que o retorno é de Jedi Eu acho bom ser humilde Se não tu vai É melhor tu ir na flecha Se o retorno é de Jedi Se conspira Vai, o retorno é de Jedi Se enfraquecer Vai, o retorno é de Jedi E simulir Vai, o retorno é de Jedi Se não tiver fé Vai, e não volta nunca mais Ouah Uouah 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 Ahaha Uouah 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 Yeah!